Para você que está cansado, triste, desmotivado, é hora de abrir um sorrisão. Sim, sim, porque já está na hora de curtir a melhor revista eletrônica cultural de toda a televisão acriana. No ar o Almanac Akiri, confira algumas atrações da semana. Hoje tem a segunda parte da matéria sobre o casarão. Vamos bater um papo com o artista plástico Jorge Carlos, mais conhecido como Mané do Café. Ainda tem agenda, o povo fala, fica por aí, o Almanac está só começando. Na semana passada nós exibimos aqui no Almanac a primeira parte da matéria sobre o casarão. Badaladíssimo ponto de cultura e bate-papo nos anos 70 e 80. Hoje, na segunda parte da matéria, vamos continuar a ouvir relatos emocionantes, descobrir histórias deste espaço que continua na memória de muita gente. O casarão era a antiga casa do coronel Fontenelle. E ali estava a primeira piscina do Acre. Ele construiu um tanque grande no quintal e ele mandava encher com a água do rio Acre. Eu cheguei, quando era criança, a tomar banho nessa piscina. Aí depois que a família abandonou o imóvel e alugou e virou casarão, o quintal se encheu de mato. E alguém deu notícia de que tinha um jacaré tinga, por lá no meio do mato, no charco, em que se tornou o garapé. Nessa época o Arrigo Barnabé fazia grande sucesso em São Paulo com uma música fantástica, com um disco fantástico chamado Clara Crocodilo. E eu, nas conversas com outras pessoas, outros fregueses do casarão e amigos, imaginei um personagem que era um jacaré chamado Jack Fontenelle, o último remanescente da família do Fontenelle, que permanecia na beira da piscina do casarão tomando vodka, comendo galinha, frango a passarinho, e conversando com os intelectuais bêbados que saiam do casarão sobre o papel dos sindicatos na conjuntura política, sobre o imperativo categórico em Kant, sobre qualquer assunto da filosofia, da política, de qualquer coisa que você queira imaginar. Às vezes as pessoas me diziam alguma coisa e eu botava na boca do Jack Fontenelle, escrevia uma crônica com isso. Cheguei, inclusive, a escrever crônicas e assinar Jack Fontenelle. Você lia a coluna do torrinho e ficava querendo, sabe, assim, e de repente o jacaré começou a fazer parte. Nunca ninguém viu o jacaré, nunca, assim, mas o jacaré era uma pessoa, assim, sabe, era uma, era um ser, né, uma pessoa, quer dizer, era um ser que habitava, você leu a última, você viu o que o jacaré, o jac... Se não me engano, era Jack Fontenelle. O sobrenome, com certeza, era Fontenelle. Então, todo mundo sabe, assim, foi o Jack Fontenelle que disse, foi então... Tinha toda essa coisa que era o espírito do casarão, né. O movimento musical, em parte, deve muito ao casarão. Eu acho que foi o primeiro espaço, o primeiro estabelecimento público, o bar, que abriu as portas para que os artistas pudessem se apresentar. Os músicos, né, então, aquelas tentativas muito tímidas que até então aconteciam, no casarão ganham uma força muito grande, né, e isso era estimulante porque não era apenas uma apresentação para fazer fundo musical. Não, eram apresentações, eu diria que artísticas, porque havia uma preocupação. Havia um lado comercial também de alguns artistas, mas havia uma preocupação artística também com o que se apresentava no casarão. O grupo Capu, né, surge no casarão, se apresenta no casarão, não como artistas da noite, mas como espetáculos prontos para o casarão, feitos para o espaço do casarão. E algumas encenações teatrais também, alguns recitais de poesia que foram feitos para o casarão. E o interessante é que, ao invés desse debate acontecer num espaço público, do Estado, né, tipo um teatro, uma casa de eventos públicos, acontecia no casarão, que em tese era um espaço privado. Essas pessoas iam lá nessa casa, com cara de antiga, com cara de... um barracão, né, que o... Eu brincava muito com o trocadilho, que é um barracão de Seringal, que o rio é a rua, né, porque era a mesma coisa, né, um palafita, né, que deve ter custado muito caro, mas era um palafita era. O Gerson Albuquerque, que é professor da universidade, disse que trabalhou com eles aí no casarão, né, e o... e às vezes o... muitas vezes o Walter tinha que fechar, tinha que ir para casa, né, mas tinha ainda uma roda de boêmios lá que queriam ficar para espichar à noite, né. Então ele deixava a chave com os fregueses e ia para casa. E o pessoal tomava as cervejas, depois anotava tudo, depois fechava o casarão e no dia seguinte acertava com eles, né. Isso é só no Acre mesmo, entendeu? Para o dono do boteco entregar a chave do boteco para o pinguço. A Graça e o Walter, elas... eles são a... eu acho assim, o eixo, sabe? Se existia um ponto comum entre todos os diferentes e divergentes, né, tudo convergia, porque ali você podia marcar, ficar dois meses sem pagar, entendeu? Você podia... o Walter, ele era assim... Tanto a Graça era uma mãe de todo mundo, apesar dela ter a minha idade, né, assim... mas em termos assim de... se sentia na Graça um amparo, sabe? Ela não era só dona do casarão, né, ela era amiga de todo mundo que frequentava ali, porque ela não tinha, sabe, assim, ela não ficava amarrada a um determinado grupo. Então isso foi muito legal da parte deles, tanto do ponto de vista comercial... como comerciantes, que eles sabiam tocar aquilo legal, segurar legal, tanto desse ponto de vista, quanto do ponto de vista de conviver, né, com as mais diferentes... né, então eu acho que foi fundamental serem eles. Podem até existir outras pessoas iguais a ele, mas que tivessem um comportamento, os donos que tivessem um comportamento diferente deles, uma postura diferente de não aninhar todo mundo, né, cabia todo mundo ali no casarão. No espaço da boemia, é o espaço da conversa, né, e da conversa livre. Você tem um espaço boêmio, sem normas, as normas que eu falo, as normas de controle, de vigilância, esse espaço sem controle, sem a vigilância, é permitido de se falar de tudo, se é permitido fazer tudo. O casarão é um local onde você pode ir sem ser detratado publicamente. O casarão era um desses locais. Tinham pessoas que tinham suas mesas cativas no casarão, Tonho Alves, Abraim Farrá, outras pessoas que tinham seus lugares no casarão e de lá faziam o seu ponto de encontro. O Chico Mendes, quando vinha a Rio Branco, era no casarão que ele almoçava e encontrava com os amigos. E essa ligação com as lideranças do movimento seringueiro acontecia também no casarão e com esses movimentos sociais. Osmarino Amansa era outro que comia pratos enormes de arroz na mesa do casarão. O casarão simboliza esse grupo de pessoas que assumiu o poder no Acre desde 1999. Então, eu acho que mantê-lo em pé é contrapor a quem estava acostumado só a preservar um outro tipo de arquitetura. Uma arquitetura que não tinha uma grande relação com a história. Que não tinha uma grande relação com a própria, vamos dizer assim, não só a história, mas como foi o desenvolvimento da sociedade acreana, de como é que ela se modifica e tal. Eu espero que o casarão seja um espaço que coloque em evidência essas memórias, que coloque não no intuito de querer revivê-las, mas no intuito de querer divulgar aquilo que foi feito a partir dali, que foi produzido a partir dele. O que ele deve fazer é apanhar jogador melhor, né? Renovação É mudar de técnica, botar o Filipão, né? Aqueles que ele põe hoje não valeu nada, não. É o que deve ser feito na seleção. Eu acho que ia melhorar. Tem que mudar muito mais a técnica do jogo. E botar um técnico que tenha experiência. É o que faltou para nós. Mal convocado a seleção, só podia dar nisso, né? Bom, eu acredito que uma renovação resolve o problema. A qualidade do Brasil é a melhor do mundo, né? Acho que ele devia buscar umas pessoas que sabem jogar, né? As pessoas que venham lutar pela nossa seleção. A seleção brasileira precisa ser renovada para poder conseguir o Exxon em 2014. Se mudar o treinador e a comissão, os presidentes, não entrar, não der palpite na seleção, a seleção vai. Quando der palpite, a seleção não muda, não. Dava da raça o título. É isso, né? Obrigado, Guaj. Oi, eu sou Verônica Padrão. Eu estou aqui no que está rolando por aí para informar a vocês que nós estamos todas as quintas-feiras, a partir das oito da noite, aqui na Tentame, fazendo cultura e turismo no Forró Fiando da Tentame, numa parceria com a Secretaria de Turismo e a Fundação Elias Mansur. Nós estamos completando esse ano dez anos de pimenta de cheiro. E esse foi um presente que a gente pretende comemorar com vocês. É um forró também feito para turista. De repente vai ter um monte de boliviano, peruano, aqui aprendendo a dançar forró, participando e convivendo e intercambiando essa cultura maravilhosa. Então, aproveito a oportunidade para novamente convidá-los na Tentame, todas as quintas, cultura e turismo no Forró Fiando da Tentame. O ingresso, gente, é cinco reais. Fica em casa não, vem para cá dançar, cantar, ouvir forró. Tem dançarinos aqui, se você está sozinho, não tem companhia, vem que aqui você arruma, tá? Um beijo grande. Mas se a saudade afeta, mande um jeito a mim, não tem companhia, não tem companhia, não tem companhia. Se eu me pego assim, faz tempo que eu não me pego, quer trabalhar, me descer, de modo, modo de beijo, é de saudade sentir. Zé Gogó foi um caboclo da nossa comunidade. Olha, ele não tinha estudo nenhum, mas tinha muita engenhosidade. Quem ouvia ele falar, parava para perguntar qual o seu grau de cultura, ele dizia, nenhum, sou um papagiri-mulfe da agricultura, homem. Uma palavra bonita, quando alguém pronunciava, ele a pegava para si. E o que significava para ele era indiferente? Por exemplo, inadimplente. Quando ele ouviu, adotou. Fim da semana, entrou mês, até com a certa vez ele dela precisou. Quando o banco do governo abriu para financiar o custeio de uma roça para quem tinha para plantar, Zé Gogó apareceu. Da segunda se inscreveu e logo na quinta-feira, quando o banco o convidou, ouça só o que ele falou para o chefe da carteira. Ah, eu vim aqui só para dizer para o senhor doutor gerente que está fazendo negócio com velho e nada e frente que só gosta do que é seu. Quando o homem entendeu as palavras que ouviu, ficou vermelho, tossiu e disse, Cidadão, acabado de informar que dinheiro para emprestar esse banco tem mais não. Depois disso, Zé Gogó largou o cabo da enxada, porque viu que aquela vida não levaria nada. Um dia ele falou, Eu vou ser o melhor canelô que apareceu no sertão. Tá certo que eu não sei ler, mas para o que eu vou vender só precisa vocação. Botou dentro de uma mala uma cobra desdentada, fabricou não sei de quem umas latas de fumada, chegou no meio da feira, estendeu no esteiro e gritou, Chegue e pó junto, meu e nada e preto e povo. Que eu trouxe um produto novo que me inventa em tete e fúntio. Esse produto, meu povo, é banha do peixe boio, cura carovo de três só que dá na beira do olho. Esse peixe só se encontra na lagoa dos tamoio. É um animal mamífrico que só anda de comboio e quando ele tá com fome, ele mama que nem o dos olhos ficasse a noite. E não é que Zé Gogó vendeu tudo o que levou e desde aquele dia nunca mais abandonou a profissão que escolhera. O meio o reconhecer e por ele foi respeitado. Até vermelho pra luto, esse genial matuto vendeu o dia de filado. Gostava de ouvir o padre na hora da homenia, ajudava nas campanhas que a igreja empreendia. Os livros do evangelho, testamento novo e velho, eles tinham de memória. Da origem de Adão, as cartas de João conheciam toda a história. A bíblia de Zé Gogó era igual a todas elas, mas o que nelas se lia ninguém jamais leu naquelas. Um dia no Iguatu, numa festa de morão, Zé Gogó encheu o quingo de cachaça com limão, juntou-se com Chico Flor, outro doido, louco, toda a festa da vaquejada. Dali da pouco, estava explicando como é que se dizia a bíblia sagrada. No tempo em que Deus andava, solto no meio do mundo, com um mangote de sílapo, ensinando os vagabundos a lei do santo evangelho, se arrocharam num véio que não tinham o que comer. O coitado do véio Timóteo só tinha água no pote para quem quisesse beber. Deus disse, Timóteo vem, nós tamo morto de fome. Pedro vai buscar umas pedras, senão hoje ninguém come. São Pedro saiu às quedas, encheu um sacão de pedra, tosse, jogou no chão. Deus abriu um para de queixo, feito saco de checho, uma rumona de pão. Comeram, encheram a barriga, em menos de uma hora, beberam água do véio, correram e foram-se embora. O véio ficou danado de rafa daquele povo. Mas disse, tem nada não, um dia eles vêm de novo. São Pedro disse, senhor, aqui em riba do chão ninguém nunca viu pedra virar pão, nós tamo tudo com medo. Deus disse, não tem segredo, Pedro, todo pedra é pedra. E por madura que a pedra seja, dela eu faço até beijum. Hoje em riba de tupé eu faço a igreja. Quando os estudantes ouviram aquele palavreado, começaram a mangar dele por estar falando errado. Cegou lá e disse, olha aqui, pode-se ajuntar vocês tudinho que eu dou conta do recado. Quem vem? Vinha pro meu lado discutir o português? Olha, eu sei o tanto, eu sei o tanto que às vezes eu penso que inteira não tô vivo, rapaz. Sou bem na de frente do um por riba do livro. Cês tão vendo eu assim? Eu aprendi a falar latim, já fui pá de 15 dias. Eu estudei fisiologia com a pessoa devota, Rui Barbosa, um pé de crota maior que existiu na Bahia. Se um dia eu sonhar que essa minha língua véia tá tendo atriz e medo de assassinar a prenúncia, pode contar com a renúncia desse pecador na terra. E me mame desgolar com um facão de corda-sola assim como a quem desgola um assassim de guerra. E foi assim que Zé Gogó viveu da graça, do riso, da sua ingenuidade. Quantas palavras bonitas eram inocentemente ditas o seu público presenciou. O seu falar, alabogero, era puro e verdadeiro como o chão que ele criou. Chico Pedrosa. Eu acredito muito que deve mudar o técnico, né? Começar já pegar o primeiro caminho, trocar o técnico. Rapaz, é jogar com equipe, espírito de equipe. O Vanderlei é uma boa pedida para o Vanderlei do Schemburg, né? Quantos garotos de 18, 19 anos aí comendo a bola e ficaram de fora? Ter mais, digamos assim, simplicidade. Isso aí, só querer saber de culpa do técnico, culpa do técnico, tem jogador que jogava, fazer parte dele também, né? Não é só o técnico, não. É só isso mesmo, eu acho. É relacionar melhor os jogadores, né? E o nosso técnico também quer se relacionar melhor aos jogadores. É que ele se dedique mais, né? Bom, já trocamos o técnico. A treinar bastante para conseguir que, não é só os jogadores que estão ruins, os jogadores estão melhorando também na sua seleção, né? E escutar um pouquinho mais o povo para poder ajudar também, né? Porque o povo fala, quando o povo fala é a voz de Deus, né? Poeta, artista plástico, radicado há 20 anos em Lisboa, Portugal. O nosso Papo Rápido de hoje é com o Jorge Carlos, também conhecido como Mané do Café. Olá, Jorge, tudo bem? Maravilha. Jorge, esse seu pseudônimo que você usa, Mané do Café, acredito eu ser por conta desse trabalho que você faz de artes plásticas envolvendo pó de café e água. É, o cafezinho, café forte, de bêbado, forte e sem açúcar. Esse foi o Zé Cordeiro, um pintor naif brasileiro, também radicado em Portugal, que falou, você tem que ser alguma coisa do café, nada de João Maiara, que era o outro, o pseudônimo que eu usava, ou Jorge Carlos, tem que ser alguma coisa do café. Aí eu piti lá, o Mané do Café, rima bem e deu certo. E como é que você descobriu essa técnica, Jorge? Fui vendo o trabalho de criança, da escola pública, criança que pinta, usando vários materiais, inclusive o café. E como eu sou analfabeto para cor, aí eu tinha que optar por um tom claro e escuro. Então eu escolhi o café. Aqui em Rio Branco, na próxima sexta-feira, você vai lançar um livro chamado Café. Esse trabalho é uma junção do seu trabalho como escritor, poeta, com um artista plástico? É isso? Já que a minha vida foi toda pautada para o café, trabalhei em plantação de café, gosto de café, fui criado de baixo, a minha primeira infância debaixo dos cafezais, brincando, os cafezais do meu avô. Então resolvi escrever um romance sobre o café. E dentro, é um romance que fala tudo sobre o café. Tudo que eu conheço de café, eu fui colocando aqui história, brincadeiras e tudo. Tem até receita para prender marido para o café. Tem tudo sobre o café, muita música, poesia. Então a minha homenagem é o café. Você é carioca de nascimento, morou há muito tempo aqui no Acre e há 20 anos, como eu disse, você está morando em Lisboa. Explica para a gente resumidamente toda essa tua trajetória geográfica, como que aconteceu tudo isso na sua vida? Foi trocando de rio, né? Eu ia sair de rio branco para o rio tejo. Tinha saído do rio de janeiro, mas esse rio de janeiro é uma faça, não existe, era uma baía. Atualmente lá em Portugal, o que você tem feito? Eu continuo fazendo as artes, mas já sem precisar ser para ganhar dinheiro, aquela correria ou então para reivindicar as coisas ou para lutar contra a ditadura que já não temos mais. Então agora já é feita só pelo prazer mesmo de fazer. Então voltei mais para a escrita porque é o que eu mais tenho tempo porque temos o Tejo Bar que toma muito à noite. Então passamos à noite lá no Tejo Bar e de manhã tem que fazer as compras e dormir, né? Então não tenho muito tempo que fico escrevendo lá para os clientes que cuidam do bar mesmo. Jorge, na edição passada e também nessa edição a gente tem falado muito aqui no Almanac do Casarão, que para você é conhecidíssimo, um ponto de cultura, de encontro nas décadas de 70, 80. Que significado esse espaço tem para você? Olha, o Casarão ele foi uma... ele foi um marco mesmo aqui na vida cultural de Rio Branco que inclusive ele conseguia ocupar aquela lacuna estatal, né? O Estado às vezes não fazia, mas o Casarão abria o campo para isso. Muita coisa aconteceu ali no Casarão e quantas coisas boas que aconteceram no Casarão que só no Casarão, percebe? Não chegou a ir para o teatro ou ia chegar a ir para outro espaço ou para o jornal ou para alguma coisa, um bom livro. Foi um momento mesmo maravilhoso que nós tivemos na cultura ali. Graças ao Walter e a Graça e a Graça, Graça ao Walter que libertaram. Eu quando conto às pessoas que as pessoas às vezes ficam espantadas com o Tejo Bar. Ah, como é que pode uma coisa tão pequena que dizem que é o menor centro cultural do mundo, pequenininho e tal. E eu aí falo não, vocês precisavam ver o Casarão. Bom Jorge, eu quero te agradecer por essa conversa agradável. Espero que seja sucesso. Obrigado pela espera, tanto vocês me esperaram por esse contraponto. Esse lugar é lindo, né? A gente conheceu quando ainda era um chá com isso aqui e a família da mãezinha aqui da deusa Faria são os pioneiros dessa coisa e elas diziam assim um dia a gente ainda vai ver isso aqui ficar bonito. Olha, parabéns para quem fez isso e para quem lutou também para que ficasse. eu espero que seja sucesso essa sua nova passagem aqui por Rio Branco e toda vez que vir para aqui lançar algum novo trabalho, alguma exposição, por favor, apareça aqui na humana. E vamos tomar um cafezinho lá no Sesc então por conta do Sesc, por conta da Eliana. Gente, muito obrigado. Um chico oração, como diz lá no Portugal, para todo o Acre. Nesta sexta-feira tem a estreia mundial de Chirac 4. Hey, donkey, can I borrow your tongue? Hey, what? Uh-uh, no hair. Hey, Billy. I don't care how big your eyes get play, it's not going down. All right. Em Chirac para sempre, Chirac está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, Chirac sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto e imediatamente é levado a uma versão alternativa do reino de tão, tão distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo burro e o gato de botas, seus melhores amigos. It's me, your best friend? Help! Help! O filme pode ser visto nas sessões das cinco da tarde, sete e nove da noite. O filme pode ser visto e está de volta para mais uma temporada o projeto acústico em som maior. A nova edição começa com a banda Mapinguari Blues, que apresenta o show Puro Blues nas terças-feiras do mês de julho. O primeiro show será no dia 13 e o último no dia 27. A banda, que leva o nome de uma das mais famosas lendas do folclore acriano, apresenta diversos ritmos, desde o blues e reggae aos sons indígenas. Olá, eu sou o Rony Blues, gostaria de convidá-los para dia 13, 20 e 27 no Teatro Elomelo, às 20 horas, mais um acústico em som maior, nova temporada, a gente vai estar inaugurando a nova temporada e gostaria de contar com a presença de todos vocês, com vários sons, com várias músicas, músicas novas e todo um repertório bem bacana para todo mundo se divertir. Então anote aí, o acústico em som maior acontece toda terça-feira a partir das 8 da noite no Teatro Elomelo. Os ingressos custam 5 reais e estudantes pagam meia entrada. Na próxima sexta-feira, às 8 da noite, no Sesc Centro, tem o lançamento do livro Café de Jorge Carlos, O Mané do Café, Entre muitas histórias que envolvem uma das bebidas mais consumidas e apreciadas do mundo, o livro também ensina a fazer o famoso cafezinho à moda da roça. Começa na próxima segunda-feira, dia 12, a 12ª edição do Arraial Cultural, promovido pelo governo do estado no estacionamento do estádio Arena da Floresta. Este ano, o tema é Amazônia de todo o Brasil. Além das atrações locais, vai acontecer simultaneamente o 6º Concurso Nacional de Quadrilhas, que reunirá grupos de todo o Brasil. As atrações deste ano contam com shows da cantora Elba Ramalho, do Quinteto Violado, com a participação dos bois garantido e caprichoso do Festival Folclórico de Parintins. Então anote aí, o Arraial Cultural começa na próxima segunda-feira, dia 12, a partir das 6 da tarde e vai até o dia 18 de julho. Atenção, trabalhadores da indústria e dependentes. Estão disponíveis até o dia 17 de julho as inscrições para o Festival SESI de Música 2010. O evento tem como objetivo fazer a troca de experiências entre trabalhadores da indústria, que também sejam músicos, compositores, poetas e artistas. Além, é claro, de exaltar a produção musical e cultural brasileira. A inscrição é gratuita e informações no site www.fieac.org.br www.videos.ac.gov.br É nesse endereço eletrônico que tem Almanac todos os dias da semana. Se você chegou agora, anote os nossos horários para você não perder a próxima edição do programa. Quer falar com a gente? Então nos escreva. almanac.ac.gov.br Então é isso, abraço forte e até a próxima semana. Tchau! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri